olá galera André da G equipamentos e através desse vídeo aqui mostrar pra vocês como entregar o contato wi-fi da PPA ao assistente do google E aí aqui nós então marcamos as duas opções nós vamos aqui em adicionar a um ambiente Então por aqui ó entrada Próxima Pronto os dispositivos foram então já adicionados nós damos OK e podemos ver os dois aqui no próximo vídeo eu vou mostrar os dois funcionando